Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react, aquele videozinho de todo domingo com ele Lacombe, jornalista poético, né? Traz a notícia em forma de poesias com rimas e eu coloco ele na prateleira de Alexandre Garcia, não é o de Moraes, e o Guilherme Fiuza, né? Já amassa o dedo no like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Soltaram dois. Será por que motivo os caras recuaram, né? Soltaram dois bolsonaristas, né? Já amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos assistir mais esse vídeo. Não esqueça de comentar de onde vocês estão nos assistindo e o que vocês acharam do vídeo e o que acharam das solturas dos dois bolsonaristas que vocês vão ver logo mais ao longo do vídeo. O Brasil do PT é um párea internacional. Está à margem do mundo real, do que é certo, das soluções verdadeiras. Escolheu, como sempre, o descaminho. Resolveu, mais uma vez, ficar ao lado dos tiranos, de todos os que se opõem à liberdade. Querem enxergar os vilões como heróis, os pecadores como santos. O Brasil do PT é baixo, é impuro. Era impossível acreditar que seria diferente. Estamos no 16º ano do PT na presidência e o partido não reconheceu nenhum dos seus desmandos, dos seus erros, aparentemente propositais. Tudo o que faz é recusar a autocrítica, os fatos, o tempo que já vivemos. Insiste em nunca considerar a correta orientação, o abandono de atitudes que só afastam o Brasil do lado certo. Lula é um grande admirador da China, não economiza elogios. É encantado com o país, que tem um partido político forte e um governo forte, que controla tudo e tem poder de comando. O párea ama o partido único, a supressão completa das liberdades, a opressão do povo como forma de salvá-lo. O párea acha linda toda a ditadura alinhada com sua ideologia destruidora. Cuba ainda é o paraíso na terra, como a Venezuela é apenas uma vítima de sanções impostas pelos Estados Unidos. Nesses dois países, ao párea, tudo parece maravilhoso, parece normal. Não há nada de grave ou assustador. Nem perseguição política, prisão, sequestro, tortura, assassinato. O párea não gosta de direitos humanos, transparência, debate, crítica, protesto, vaia. O Brasil do PT é tosco e primitivo. O párea ama a censura, vive apontando golpes inexistentes e fecha os olhos para os golpes reais. Jura que está do lado certo e chama seus opositores de nazistas e fascistas. Faz questão de se meter onde não deve e, quando deveria agir, silencia, se omite. O párea é o horror. É sempre cúmplice de horrores e sempre cúmplice de outros páreas. Lula não esconde sua predileção por gente como Vladimir Putin e Daniel Ortega. Mesmo que a Nicarágua agora encene uma ruptura diplomática com o Brasil do PT, a ditadura sandinista mora no coração de quem voltou ao poder no nosso país. Lula deveria ter pressionado Ortega há muito tempo, mas, como párea, nunca foi capaz de condená-lo. O Brasil do PT virou o párea do párea. O Brasil do PT defende o globalismo, uma espécie de governo mundial entregue a organismos ideológicos e partidários. Odeia a globalização, a redução ou eliminação de barreiras comerciais. Não à toa, Lula fez passeios no bosque com o maior protecionista da Europa, Emmanuel Macron. Os páreas costumam se amar ou fingir que se amam. Todo párea aparelha o Estado. Se acha acima das leis. Não se opõe à insegurança jurídica. É conivente com o autoritarismo, com abusos, o ilícito, com a corrupção. O párea distribui dinheiro dos pagadores de impostos aos companheiros páreas. Diz que o capitalismo, o livre mercado, o liberalismo, o conservadorismo, que isso tudo é o grande mal do mundo. O párea odeia os empreendedores honestos, os investidores internacionais. Párea que é párea fala em sul global, em justiça social, finge que defende os pobres, os oprimidos, os emergentes e corre para os braços de terroristas, do Irã, do Hamas, do Hezbollah, da jihad islâmica, dos rutsis. Talvez até tenha sua foto ao lado dessa gente na mesa de cabeceira. No eixo do mal é assim. Só tem párea. E nenhum deles é bondoso, fraterno e humanista. Felipe Martins, enfim, teve a injustiça contra ele mitigada. E aí, meus amigos, bom ou ótimo? Sim, hoje eu tô feliz. E eu sei que se a gente for olhar o todo, colocar na ponta do lápis, não tem motivo para comemorar. Mas eu vou me permitir essa pequena alegria? Ah, e feliz dia dos pais para todos os papais. Você é o primeiro príncipe da sua filha e o primeiro herói do seu filho. Não desperdiça isso. Então, eu vou falar do Felipe Martins e como a injustiça não foi desfeita, mas sim mitigada. E vocês vão entender o porquê. Mas não apenas do Felipe. Eu vou falar do Silvinei Vazquez, porque eu acho que ninguém leu o seu avará de soltura e não é possível que só eu entrei em choque com o que tava naquele papel. Só que eu também preciso falar sobre os relógios do Dilmo. Sim, plural, porque são dois. E por que ele mente, mente, mas a mídia não se dá o trabalho de questionar? Lá vai eu de novo. Fazer o trabalho esperado do jornalismo brasileiro, que é uma lástima. Ah, e a AGU? Ministério da Verdade? TSE? STF? Você só segue aí, tá? Eu sei bem o regime que nós vivemos e eu jamais levantaria dúvidas como essa se eu não pudesse provar, usando além de documentos, as sagradas matérias da mídia tradicional brasileira que não mente nunca. Ou mente, porque assim, alguém tá mentindo. Ah, o fenômeno Bolsonaro, que galera tem ares de popstar, segue arrebatando uma multidão por onde passa. E coisas assim irritam as pessoas que não deveriam se manifestar sobre a popularidade de um líder de uma parte significativa de um povo. Não deveriam, mas fazem. E se você não entendeu, calma que você vai entender. É cada dia mais bizarro. E essa vai ser a palavra do dia. Muita coisa pra gente falar e essa introdução já ficou longa demais. Portanto, separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Felipe, porque ele tá livre, mas não tá. No dia 3 de agosto, o Verdevaldo fez uma matéria pra Folha de São Paulo que dizia, ex-assessor de Bolsonaro está preso com base em alegação falsa. Alexandre de Moraes ignora evidências que comprovam que Felipe Martins não tentou fugir do Brasil em dezembro de 2022. Ao longo da matéria, ele explica todas as provas que a defesa levantou pra mostrar que o Felipe jamais saiu do Brasil numa tentativa de fuga, que foi o alegado pela Polícia Federal pra prendê-lo. A gravidade disso pra democracia brasileira é imensa, porque primeiro prender o cara com base em uma alegação falsa. Usar uma matéria do jornal do Guilherme Amado pra ser mais precisa. E guardem esse nome, porque nós vamos falar dele de novo mais tarde. Onde o tal jornalista dizia que Felipe havia evaporado do Brasil. Pra tempos depois, após provado que era tudo mentira, o jornalista teve que emitir uma longa e constrangedora matéria em que dizia, ops. A matéria deixa evidente que não foi o Estado que provou que prendeu Felipe Martins porque tinha fundamentos legais para tal. A matéria deixa claro que foi o acusado que teve que provar que não. As acusações do Estado contra ele eram falsas. Glenn diz o seguinte, abre aspas, Fecha aspas. Mas então ele cita outro absurdo? Felipe passou seis meses preso sem que sequer acusado de qualquer coisa fosse. É como se o Estado ainda não soubesse sobre o que poderia acusá-lo, então prendeu pra decidir depois. Talvez o Estado tenha acreditado que nas quebras dos sigilos ou das informações colhidas nos telefones das vítimas da operação pudesse encontrar alguma coisa que justificasse o que eles estavam fazendo. E talvez, só talvez eles tivessem tanta certeza que encontrariam algo que ignoraram o pedido da PGR em março desse ano pra soltura do Felipe. Em algum momento apareceria algo, em algum momento alguém faria uma delação, em algum momento algum fato novo apareceria que poderia justificar perante a sociedade a prisão de Felipe por seis meses, sem que o Estado sequer o acusasse. Talvez eles tenham achado que o Felipe ia surtar e oferecer uma delação premiada. Porém, o Ficha Expedition, proibido pela Constituição Brasileira, não trouxe nenhum elemento. Felipe então anunciou aos quatro ventos, não delatei e não delatarei porque não há o que delatar. E ainda completou, abre aspas, estou como disse Sócrates, é preferível que eu padeça de uma injustiça do que cometer uma pra livrar minha pele. Fecha aspas. E não, não teve delação. Felipe deixou a prisão porque ele conseguiu provar que o Estado, que não acusava de nada, mas o mantinha preso, o Estado estava errado. Sim, na democracia relativa, pujante, não é o Estado que prova que você cometeu um crime. O Estado te prende, então você dá um jeito de provar que o Estado está errado. Nesse sábado, voltou à baila o jurista Mayerovich, do UOL, que teve seus momentos contra o Xande, mas que, de apoiador do Bolsonaro, não tem nada. Muito pelo contrário. Felipe Martins é vítima de erro um judiciário bizarro e pode pedir dano moral. Agora que ele saiu, você fala uma coisa dessas, moço? Teve seis meses pra hablar, mas você tava brincando de vaca maré, amor? Tá, beleza. Em sua matéria, ele relata o absurdo ser mantido preso sem acusação após provar que a Polícia Federal usou provas que se mostraram falsas e que isso, ex-fato, era bizarro. Imagina, o Estado prendeu ilegalmente um desafeto político. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. E a manifestação sobre isso ser apenas a palavra bizarro. Ah, e cabe danos morais aí, hein? Boa sorte. Tem seis meses que gritamos pela injustiça causada. Danos morais não apagam seis meses de prisão na vida de ninguém, principalmente quando o caso é bizarro. Mas vem cá, nós precisamos falar do Silvinei Vazquez, porque eu não sei se vocês viram algo mais que bizarro, algo absurdo. E de tanta certeza que ninguém liga, os caras colocaram num papel. Um dia antes da soltura do Felipe, o ministro Alexandre também mandou soltar o Silvinei Vazquez após um ano de prisão. Um ano. De início eu achei o interessante e cheguei até a postar sobre isso no Twitter, já que em tempos de se criticar a Venezuela por seus abusos, mas quando falam da Venezuela e o que tá acontecendo por lá, quem ouve, se estiver desatento, pode acreditar que estão falando do Brasil. Talvez, nesse momento, estivesse ficando difícil sustentar perante a opinião pública de que era tudo em nome da democracia. Mas então eu tive acesso ao documento que libertou Silvinei Vazquez. E é isso que vocês também terão agora. A partir da representação da Polícia Federal, subscrita pelo delegado da Polícia Federal, Flávio Vietes Reis, pela expedição de mandatos de prisão preventiva, de busca e apreensão pessoal e de busca e apreensão domiciliar em desfavor de Silvinei Vazquez, e após a manifestação da Procuradoria Geral da República, decretei, no caso Alexandre, a prisão do investigado em 23 de julho de 2023, ao qual foi efetivada em 9 de agosto de 2023 e mantidas por decisões de 6 de setembro de 23, 17 de dezembro de 23, 5 de abril de 24, 3 de maio de 24 e 20 de junho de 24. Nessa oportunidade, nessa agora que a defesa requeriu? A defesa de Silvinei Vazquez peticionou requerendo a progressão de regime, tendo em conta o cumprimento de 16% da pena do crime a ele equivocadamente imputado. Sustentou que a imputação lançada contra o requerente possui três anos de pena mínima, razão pela qual, não havendo circunstâncias agravantes ou causa de aumento de pena, impõe concluir que o jurisdicionado já possui direito à progressão de regime. Argumentou-se que várias prorrogações foram deferidas implicitamente sem que a autoridade policial tenha se justificado, muito menos apresentado o requerimento fundamentado, sendo requerente mantido em prisão preventiva. Fecha aspas. Beleza, agora eu vou explicar o que esse documento está dizendo. Silvinei estava preso preventivamente há um ano sem ter sido julgado. O crime que o Ministério Público, de forma equivocada, segundo a defesa, o imputou, teria pena mínima de três anos caso ele fosse condenado. Porém, como ele estava preso preventivamente há um ano, ele já teria cumprido um terço da pena e deveria, caso tivesse sido julgado, ser colocado em liberdade. O Estado prendeu Silvinei de forma preventiva. Ele cumpriu pena por um ano sem julgamento. E agora, pode ir, Silvinei, se você tivesse sido condenado, o tempo que nós te mantivemos na cadeia seria o tempo que você cumpriria a pena. Mas vai com Deus, viu? Tudo de bom. A Suprema Corte desse país revogou a prisão após segunda instância, que é quando um órgão colegiado não tem mais dúvida sobre a materialidade do caso. E assim sendo, soltaram o Dilmo. Mas no caso do Silvinei, ele pode ficar preso por um ano sem sequer ter sido julgado. O cara cumpriu pena por um crime ao qual ele não foi sentenciado, num país que proíbe prisão até que se tenha o trânsito em julgado. E aqui eu vou comentar, só por esporte mesmo, uma outra ilegalidade. O Silvinei Vazquez não tem foro privilegiado. Então, por que raios o seu processo foi direto para a Suprema Corte? Silvinei foi preso pelo Estado para cumprir uma pena da qual ele não foi condenado. E sem que um colegiado tivesse rechaçado uma decisão individual que sequer seria o foro apropriado. Onde estavam os juristas desse país para dizer que, ei, não pode ser assim. Tá errado. Foi então que ouvimos um silêncio ensurdecedor, que na minha opinião não se passou de uma conivência. Afinal, Felipe Martins era aliado do Bolsonaro, Silvinei Vazquez era aliado do Bolsonaro. E Bolsonaro precisa ser derrubado para que a democracia seja salva. Por mais que tenhamos que violar a democracia para isso. Desculpa, isso não é, na minha opinião, Estado Democrático de Direito. Mas vem cá, deixa eu te mostrar o Bolsonaro sendo derrubado no final do quinta-feira, dia oito. Nós não desistiremos do Brasil. Quem tem esse povo e Deus ao teu lado. Agora vê ele sendo derrubado no dia nove. Tem uma filha que tem sangue de crava da peste na vereda. Agora enxergue ele caindo ontem, dia dez. Cara, isso deve doer demais. Aliás, uma juíza tentou evitar que a motossiata do Bolsonaro fosse realizada na cidade de Caruaru, no Pernambuco, dizendo que Bolsonaro realizar motossiata ao lado de um candidato, configuraria campanha eleitoral antecipada. Engraçado que eu não lembro de impedirem o Bobus e o Dilmo de se encontrarem em um ato sindical, onde literalmente o Dilmo pediu votos para o moço em questão. Aquilo sim foi propaganda antecipada. Porém, um desembargador pediu emitiu uma liminar autorizando que o ato ocorresse sob a alegação de que a decisão da juíza se antecipa ao afirmar que a motossiata seria uma propaganda antecipada. E completou dizendo abre aspas. Caso isso ocorra, a legislação eleitoral prevê formas de sancionamento. Contudo, a vedação prévia com base em mera suposição é incabível. Fecha aspas para a decisão do desembargador. O nome disso é censura prévia, proibida pela Constituição e foi derrubada para que a motossiata acontecesse. Censura prévia só aconteceu de forma excepcional às vésperas da eleição de 2022 com o documentário da Brasil Paralelo. Mas era só um caso excepcional. Mas voltando ao caso do Felipe Martins, preso por seis meses sem que algo do tipo tenha sido dito. E após o Estado manter trancado sem denúncia, sem julgamento, sem acusação alguma, ele sai com tornozeleira. Proibido de sair de casa à noite, tendo que comparecer semanalmente perante um juiz, proibido de usar redes sociais sob pena de 20 mil reais por postagem e proibição de se comunicar com mais de uma dezena de pessoas, sob pena de voltar para a cadeia, um local que ele nunca deveria ter ido. Sobre isso, o jurista André Marciglia pondera, abre aspas, chocante a restrição que impede Felipe Martins de usar redes sociais sob pena de 20 mil reais por postagem. Censura, sob a ótica do próprio STF, que decidiu várias vezes que presos podem se manifestar por cartas e entrevistas. Se preso pode, abusivo que alguém solto não possa. Fecha aspas. Felipe saiu da prisão, mas lá ainda existem vários outros condenados a 16, 17 anos de cadeia. E uma delas é a Débora, que escreveu perdeu o Mané em batom na estátua da justiça. E você sabe por que que ela escreveu isso? Débora passou um ano presa sem denúncia e após manifestação massiva da internet, aquelas que eles desejam tanto regulamentar, a denúncia foi oferecida. Débora foi acusada de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, porque escreveu de batom numa estátua. Mas não é só a Débora, temos também a Karine, que teve o seu caso relatado pelo Guso em sua coluna no Estadão. Abre aspas. Karina dos Reis, uma dona de casa de Araxá de 44 anos, tem câncer. Os médicos atestam que ela precisa fazer exames de tomografia e ressonância para ter chances de vencer a doença. Mas, além do câncer, Karina tem o ministro Alexandre de Moraes em sua vida. Ela é considerada pelo ministro como uma inimiga do Estado Democrático de Direito e está obrigada por ele a usar uma tornozeleira eletrônica. O que existe aqui é apenas crueldade, vingança e um abuso do forte contra o fraco. Fecha aspas. Porque eu não sei se vocês sabem, não dá para fazer ressonância de tornozeleira. E eu sei que existem muitas questões a serem discutidas no Brasil, Brasil. Como eu sei? Mas como podem políticos abrirem a boca para dizer isso aqui é para salvar a democracia, enquanto eles estão condenando as prisões arbitrárias na ditadura venezuelana. Mas se calam perante ao que ocorre em seu próprio país por divergência ideológica. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixe o seu comentário, a sua opinião, o que vocês acharam. E quero também desejar a todos os pais um feliz dia dos pais. E as mães também, que são pais, né? Que fazem os dois papéis. Feliz dia também para as mães-pais e para os pais-pais que são responsáveis, que estão aí longe ou perto, né? Dando apoio aos seus filhos. E o Flávio Bolsonaro também homenageou o pai no dia dos pais, né? Ainda bem que soltaram, por mais que, com tornozeleira, com algumas restrições, né? O Silvanê e o Anderson. É Anderson, né? É, eu acho que é. Por mais que com restrições, cara, você poder estar em casa, poder abraçar seus familiares. Mas nós, Felipe Anderson, Felipe Anderson, poder abraçar, poder estar perto, poder pegar um sol, poder ir no mercado, poder ir a um shopping, poder ter liberdade, né? A mínima possível. Mesmo com essas restrições aí, já é algo, né? Muito bom. Então, em compensação, pra gente ver como que funciona o negócio das galinhas, né, velho? Onde os caras depenam toda a galinha, tiram toda a pena da galinha, e depois ele joga o milho ali pra ela, e ela acompanha ele, porque ela só tem aquilo, né? Olha o que os caras estão querendo fazer. Tudo isso aí, pra mim, não é outra coisa, senão uma estratégia. Estão usando a mesma tática que é usada com essas galinhas, né? Pelo menos acredito que seja. Tortura mental, psicológica, tudo quanto é tipo de jeito. Onde a pessoa, esses caras saíram, mas o medo que eles têm de voltar, né? E aí é uma única pessoa. Uma única pessoa vem fazendo isso. É um ato de muita coragem, eu acho. Acho mesmo que um cara faz isso, ele está sendo muito corajoso e leviando também, né? Porque se isso estiver errado, se ele estiver cometendo crime, em algum momento isso vai ser cobrado. Não adianta achar que não vai, porque vai. Olha o que o verde está tentando ali, está se desdobrando todo, e quanto mais ele dobra a aposta, mais a situação dele fica complicada. Vocês acham que esse cara está dormindo nesses últimos dias? Pega aí uma foto dele de alguns meses atrás e pega uma foto dele agora, como que ele emagreceu o verde. Isso é medo, isso é acuado, né? O cara pensa que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, e ele está dobrando a aposta, né? Vem dobrando a aposta, porque já chegou a um nível que não tem mais volta, né? Não tem como o cara voltar mais atrás. Mas a gente acredita e tem fé que em algum momento a conta, o salário dele, ele vai receber o salário dele. E não vai ser diferente também aqui no Brasil. Quem cometeu os crimes, em algum momento vai receber o seu salário. E essas pessoas que foram presas injustamente, a gente também espera que em algum momento elas sejam indenizadas, né? Que não são bandidos, e às vezes o bandido recebe indenização ali. Então essas pessoas precisam ser indenizadas para ver se repara os danos mentais que elas sofreram ao estar presas num lugar daquele que é lugar para marginal, né? Ali é lugar para bandido. Então para eles aquilo ali é normal. Eles estão juntos e misturados, são parceiros, etc e tal, né? Mas uma pessoa que é trabalhadora, que estudou, que paga imposto, estudou, se esforçou para nunca pensar em passar por um lugar daquele. Aí vem uma pessoa que se acha dona das vidas dessas outras pessoas, sem o devido processo legal, né? E mesmo sem essas pessoas ter foram privilegiado, como disse aí a Bárbara, foi julgada por um órgão que não era para ter sido julgada. Porque o juiz, a vítima, o denunciante, todo era a mesma coisa. Todos eram um só. Era algo pessoal, né? Estava bem na cara de que tudo isso era muito pessoal e foi lá e fez o que deu na telha. Só que isso pode em algum momento da história ser virado o jogo. A mesa pode virar em algum momento dessa história. E aí a gente vê quem realmente eram os verdadeiros criminosos, né? Eu acho, e pelo que a história diz, a mesa vai virar. Pelo que a história diz, a mesa vai virar. Nós só não sabemos em que momento. Mas que vai ter uma reviravolta, dificilmente não terá, né? Vamos ver aqui alguma coisa. Ex-primeira-dama argentina fala com detalhes sobre terrorismo psicológico que sofreu. Acidente aéreo Vinhedo é a pior tragédia aérea no Brasil desde 2007. Foi em São Paulo também em 2007, né? Que o avião parece que ele não conseguiu nem subir. Ele caiu antes de subir ou ele estava pousando e patinou na pista. Então, foi alguma coisa nesse sentido. Qual foi o real motivo da queda do avião? Quem tem maior salário? Ah, esse aqui é o presidente dos Estados Unidos, tem o maior salário, se for comparar aqui. Mas tem menos benefício. Menos não, nem se compara, né? Não tem nem comparação com os benefícios que o Barbudinho tem aqui. Barbudinho gastou trilhões de reais já aí, só em viagem, né? E a crise política em Bangladesh faz com que banqueiros dos pobres assumam o poder. Isso aqui é aquela série, né? Daquele canal, é cilada, Bino, é cilada, né? Mas, como a população não está preparada para isso, acaba caindo na cilada. A divulgação de pesquisa que mostrava André Fernandes na liderança é proibida pela justiça eleitoral. Fábio Massal passa o trator nos adversários no debate da Band. Cara, foi um atropelo. Ele atropelou até a jornalista militante. Até a jornalista militante, né? Nossa, ela acabou com a mulher. Foi tentar falar um negócio de crime pra ele lá. Ele destruiu ela que a vontade dela naquele momento ali era de enfiar a cabeça em algum lugar pra se esconder, né? Fábio Massal minimiza denúncias do suposto envolvimento do seu partido com facção. Aí eu já não sei, não vi nada sobre isso aqui, não. Mas não quer dizer que o partido fez algo que o cara também fez, né? Então, vamos lá.